Bom dia, meus amores! Chegando aqui agora, no terreno, vim olhar a plantação, olha como estão grandinhas já, acho que é algo, e vou estar nessa manhã fazendo uma coleta aqui, aí resolvi gravar para vocês, porque vocês falaram que estavam com saudade de estar vendo as minhas coletas, mas ultimamente eu tenho colhido tanto a mesma coisa, que eu não tenho nem gravado muito por isso, entendeu? Mas hoje eu vou estar colhendo aqui e vou mostrar para vocês a minha coleta. Estou aqui, está um pouco no prato, espero que dê uma chuvinha, porque as plantinhas gostam de uma chuvinha, ali está a melancia, ali está o esposo, que hoje veio comigo, e a gente vai estar colhendo aqui, e já já eu mostro para vocês, tá bom? Aí pessoal, acabamos de coler essa bolsa aí de machincha, estou acostumada a pesar ela, ela dá 13,5 kg, vou levar um pouco de coentro, isso é a coleta que o senhor nos concedeu hoje, sendo que tem dois dias atrás eu colhi uma bolsa dessa também, daqui a um dia a gente já vai estar colhendo as melancias, né, que vocês, já mostrei para vocês, que tem bastante, olha como que elas crescem rápido, entendeu? Eu já mostrei aqui para vocês, estava uma pequenininha, aonde que está com essas palhinhas, tudo tem ali por dentro, tem bastante melancia, e aqui a gente, né, tem colhido aqui a racinha de machincha, de quiaba, onde que a gente tem colhido? E lá em casa é a, mais a horta, hoje a tarde eu vou estar fazendo um vídeo, se der tempo, ensino para vocês como é que pronta é coentro, e colhe rapidinho, tem gente que tem muita dificuldade para germinar coentro, eu vou estar gravando o vídeo, vocês ficam ligadinho aí, aperta o sininho aí para poder, quando eu postar o vídeo, vocês estão, o YouTube está entregando para vocês, já vou pedindo já a vocês que compartilhem, que curtem, que comentem o vídeo, entendeu? Para que o nosso canal venha cada dia mais crescer, eu falo nosso porque é nosso, né? E você ainda que não é inscrito ainda, por acaso chegou aqui no canal para o acaso, ou alguém, né, compartilhou o vídeo, se inscreva aqui no canal, né, a Horta no Quintal de Casa com o Gil Gomes, todo dia a gente está gravando um vídeo diferente, viu, dando dicas para você prontar e para você ter sucesso na colheita, e assim o Senhor tem nos concedido, viu? Vamos, cada dia mais tentando melhorar, e aproveitando essa manhã que meu esposo está aqui, vou pedir a ele para estar trazendo uma palavra da parte do Senhor, para estar abençoando a vida de vocês. Amém. Olá, amigos, olá, amigas, olá a todos que nos seguem, que nos acompanham, estamos muito felizes nesta manhã de estarmos aqui. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é acerca do tempo de cantar chegou. Tempo de cantar chegou. O Senhor me mostra que há muitas pessoas que estão com o seu grito de vitória embargado na sua garganta, e o Senhor, neste vídeo, através da minha vida, está falando para você. O tempo de cantar chegou. E aí você olha ao seu redor e você não vê nenhuma condição para isso. Você olha à sua volta e nada favorece a isso. Mas eu quero te falar nesta manhã que Deus não trabalha por aquilo que favorece. É ele que trabalha, é ele que opera, é ele que muda o quadro a qualquer instante, a qualquer momento. Deus tem poder para mudar a sua história e a sua vida. E ele está falando com você, que me assiste, que está aí me ouvindo. O tempo de cantar chegou. Deus é um Deus que está no controle da sua vida. Aleluia. O Senhor, ele tem o percurso da tua história já programada. Aleluia. Talvez o tempo que você está hoje não está sendo muito favorável, mas o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou sobre a tua vida. Se você crer nesta palavra, você, aleluia, vai regozijar no Senhor, vai alegrar no Senhor, vai se levantar, aleluia, vai acionar mais intensamente a sua fé. E você vai ver quanto Deus é poderoso para operar na sua vida. Amém? O tempo de cantar chegou. Profetiza isso na tua família, profetiza isso na sua casa, no seu trabalho. Aonde quer que você chegue, você diga, o tempo de cantar chegou. Porque o Senhor me fez mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmão. Ficam todos com essa palavra da paz do pastor Adriano, viu? Parabençoar a vida de vocês. Eu vou ficando por aqui com essa colheita, deixando um beijão para as meninas, um beijão para os meninos, viu? Um beijão para aqueles também que assistem o vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui no canal. Horta no quintal da Casa de Ju. Quero estar mandando também abraço para as pessoas que estão me assistindo em outros países, como em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, em vários países. Japão, que eu tenho recebido mensagens de várias pessoas de outros países, dizendo que me assistem e que eu tenho sido inspiração para a vida delas. Graças a Deus por isso. Porque estamos alegres, porque o Senhor tem nos concedido esta oportunidade de estar dividindo com vocês a minha vida diária aqui na horta, na plantação. O Senhor tem me concedido estar dividindo com vocês também um pouquinho da palavra, da experiência, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso estamos alegres nesse dia. E por isso eu deixo um beijão para todos e que o Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus, não se esqueça, gente, compartilhe o vídeo, me ajuda a crescer o canal. Se você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Face, em todos os canais de comunicação, porque se você conseguir compartilhar, compartilhe, para que esse vídeo possa estar chegando a outras pessoas. Eu tenho recebido bastante mensagem de pessoas falando que estavam em depressão, né? E depois que já passou a assistir os vídeos, a vida delas mudaram, porque a palavra que sempre eu deixo traz inspiração, traz ânimo. E elas começaram a levantar, saíram da depressão, mudaram a história de vida delas. Eu quero falar também, aproveitando a oportunidade aqui nesta manhã, falar para você que eu também saí de uma depressão. Por isso que eu comecei a fazer a horta. A horta tem muitos benefícios, porque eu estava com a minha vida em um estágio que estava parada e eu estava super desanimada, não tinha coragem para fazer nada. E um dia o Senhor falou comigo, levanta-te, viu? Falou comigo, levanta-te e me ordenou que começasse a fazer esse trabalho. E não foi em vão, né? Esse trabalho, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Como ele fala no Salmo 139, que é o meu reciclo, né? Ele nos sonda, ele nos conhece, ele nos conhece o nosso deitar, nosso levantar. Ele nos conhece desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe, né? Ele conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. E ele sabia que através desses vídeos, esses vídeos iam alcançar vidas que precisam. Nessa manhã, levanta-te também você, em nome de Jesus. Põe de pé, né? E começa a fazer alguma coisa que te dá ânimo. Se você tem espaço, começa a fazer uma hortinha na sua casa. Se você não tem espaço, começa a plantar em vaso. Começa a plantar no tempero, ou se não, ervas medicinais. Que você vai ver a planta crescer, você vai sentir a presença do Senhor em cada detalhe, em cada toque. Por isso, nessa manhã eu te falo, levanta-te. Essa é a palavra, pastor? Levanta de pressa. Levanta de pressa, viu? Ele falou com o Pedro na prisão, levanta-te de pressa. Essa palavra nós ministramos na igreja, foi no domingo. Levanta-te de pressa. Aleluia. Por quê? Por que de pressa? Porque o Senhor quer logo, o Senhor quer operar, o Senhor quer agir. E daí quando o Pedro se levantou, as portas foram se abrindo. Aleluia. O mover de Deus foi acontecendo, e quando o Pedro chega lá fora, ele cai por si verdadeiramente. Era Deus comigo. Glória a Deus. Mas na medida que você se levanta, então se levanta aí, sai desse maragem, sai desse desânimo, dá um tapa nessa tristeza, pula de alegria, bota um louvor alto na sua casa aí, em nome de Jesus, que o Senhor vai alegrar a tua vida neste dia. Glória a Deus. Levanta-te de pressa. Aleluia. Então, essa é a palavra nessa manhã, levanta-te. Aquilo que você acha que não era capaz de fazer, nessa manhã, em nome de Jesus, nós profetizamos na tua vida. Aquilo que antes você não conseguia fazer a partir de hoje, tu vai conseguir fazer. E só vai ter, sabe o quê? Vitória, em nome de Jesus. Um beijão pra todos. Tchau. 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 Tchau.